Para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, vai começar mais uma Batalha da Leste. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver! Sangue! Quero ver, quero ver! Sangue! Mas que cê quer ver o sangue, pode falar que ele vai correr. Ganhou no importar, mas é na rima que cê vai perder. Então pode falar, vou mostrar uma disciplina. Aqui não é rival, mas eu acabo quatro acima até porque. Altão, parça não é o talento. Engraçado sua rima é de Jesus ser tomando argumento. Eu falo mesmo, é a verdade, é a primeira vez, seja a catacidade. Já que você vai pegar no microfone, representando a rima e não só fazendo o seu nome. Aplausos Doce E aí? O que que há? Ela te atacou. Você vai deixar. Aplausos E aí? O que que há? Ela te atacou. Você vai deixar. Você vai deixar Mano, mano, sabe por que que eu estou fazendo um verso pra você? Eu mostro que aqui no verso a sua rima é lerda Sabe por que é lerda? Porque você, mano, eu nem importo o que é, tá com o que você só falou merda Mano, sabe por que é engraçado? Mano, sabe que aqui eu venho com tudo? Você fala da minha altura, o que eu não tenho de altura, eu convenci o conteúdo Tio, coisa que você não faz E essa aqui é a parada, calma Não sei se você tá curtindo Ou não sei se você tá debochada, tio Não dá pra entender Sabe que eu faço verso esse conceito Porque se você tá debochando, eu sinto te informar que você não tá fazendo esse direito E aí, família, muito barulho pra esse primeiro round? Seja a próxima, sejam justos Por que começou? Muito barulho à minha direita para Afrodite Muito barulho à minha esquerda para João Tão João Tão 1 a 0 Mas avisa pra ela que tudo que vai Volta Ninguém terminou Começa Levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral Minorinha no rapzinha, resistência é constante, pra não escorrer Minorinha no rapzinha, resistência é constante, pra não escorrer Sabe que eu faço, esse é o proceder No primeiro você até mandou uma rima clichê Que quer sangue, que vai me matar, sabe que é só proceder Mas sabe que eu vou te mostrar que essa porra aqui já não vai acontecer Sabe por que que não vai acontecer? Sabe que aqui você vira ser gay? Você até falou, mano, que hoje era a sua primeira vez É a sua primeira vez A sua rima é feca parada Eu tô aqui, a malposta, então pera um pouquinho, respira e não seja apressada Vou brincar para o outro, não tô fazendo um verso Sabe que você é bem um dom, faço o verso, meu mano, aqui fica pra mim, que aqui é o verso bom Sabe por que que eu te boto, faço o verso, com a sua cara, eu brinco? Eu lembro de você, eu te conheço, já vi você tomando um pau lá no meia-sinto E aí, nosso beat DJ! E aí, o que que há? Ela te atacou, você vai deixar E aí, o que que há? Ela te atacou, você vai deixar Sabe por que eu tenho pressa? É porque eu não tenho herança Pode botar de legenda afrodite batendo nessa criança ou só cuzona Mostrando que aqui eu vim mesmo, é a pressa dona Sabe por que eu não tava aqui primeiro? É porque eu tava lá em Minas com estilo cristaleiro E a mochila que eu botei na costa Você quer falar que tava aqui primeiro? Mas eu tava só falando bosta E eu tô na rua, é fazendo o momento E o C.E. tá aqui pra entretenimento, eu só cuzona Mostrando que aqui, é que Minas lá, era a minha zona Saí da minha zona de conforto, o C aqui é peso morto Terceiro! 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 E aí, família, protocolo rapidinho Por que começou muito barulho? A minha esquerda para a Joutão Barulho à minha direita para a Afrodite Mãos e barulho à minha esquerda para a Joutão Mãos e barulho à minha direita para a Afrodite Terceiro! E aí, família, protocolo para a MC Levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral Geral, levanta a mão 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 geral, levanta a Minas e aqui eu não brinco porque eu não vim pra fazer Muçulmanas pra passar o ponto Eu vim com a minha mochila com 12 contos E pode pá que agora não vou deixar Essa menina voltada vim aqui se achar Pode pá não tem problema não Enquanto o bar já não demorou é a construção Fazendo certo pra sair da depressão Mas eu te mato sabe que aqui o pistaria é perverso Então cê volta lá pra Minas e aprende a contar verso Fim, cê sabe que o verso convém Porque a rima boa, mano, eu vi que você não tem Então pode pá que a rima boa eu não tenho Engraçado que eu tava fazendo rima Quando cê tava assistindo um desenho Fim, sei que a bola é o quê Eu continuo a rima Rima é o seu, o pessoal peste É, tava assistindo e rimando Cê sabe que eu faço verso e eu tô te matando Mas cê sabe que eu faço verso e eu te mato O capô se não adianta chamar de criança Que eu assisto até hoje Da hora valeu por comprimar Cê assiste o desenho porque cê não precisa atrapalhar Tem a sua mãe pesada, sua mesada E eu tenho que correr fluir Porque senão eu tenho muito em casa Mas eu faço verso, não se esqueça A mesada que eu ganho é a mesa na cabeça Que porra de mesada que minha mãe não dá Cê sabe que eu faço verso e aqui eu vou te batar Vai notar o quê? Que cê tava falando de rima de ser E é dado que o filho cê não traz do procedente Cê tava mesmo ganhando a mesada Porque a louça dela como chegou e não tava lavada É, não tava lavada, sabe por quê? Na improvisação Porque se eu já assisti o desenho Eu corri lá pros vagão Ô tio, isso você não vê é tinha parada Se você não conhece minha caminhada Por que cê não tava falando nada? E aí família, muito barulho pra esse terceiro round? Seis dobrou assim, mas sejam justos Por que começou? Muito barulho a minha direita para Afrodite Muito barulho a minha esquerda para João Tão João Tão para a próxima fase Muito barulho para Afrodite, família É a última batalha Última batalha Tchau Tchau Tchau